A posição do coronavírus também, que não me entender, está sendo superdimensionado. Depois da facada não vai ser uma gripe, vai me derrubar. Uma teta e a esquerda. Fala de erro, socorrer. Vai corrigir. E aí? Lamento. O que é que faz o que é? Não, não. Então toca a vida, toca a vida e pode dar uma maneira de se safar desse problema.